Falando um pouquinho sobre origens, eu queria entender melhor a sua trajetória na música, o que te levou até o metal e até a guitarra, e também a origem da nervosa, como foi que a banda acabou se encontrando e foi formada? Sim, bom, desde quando eu nasci o rock estava presente na minha vida, porque a primeira banda de rock que eu ouvi na minha vida foi Led Zeppelin, porque minha mãe é super fã de Led Zeppelin, ela escutava muito Deep Purple, várias bandas, então já era uma coisa que vinha naturalmente dentro de mim, mas quando eu conheci o rock pesado, vamos dizer assim, que foi Slayer, Metallica e Sepultura, quando eu ouvi Slayer, na verdade, Slayer e Morbid Angel, eu falei, é isso que eu quero ouvir e é isso que eu quero tocar, então foi nessa transição que eu comecei a falar assim, não, eu preciso começar a tocar guitarra, e foi uma coisa muito louca, porque eu nunca me interessei por um outro instrumento, sempre foi diretamente a guitarra assim, sabe, já direto, eu queria tocar guitarra, não era nem tipo assim, ah, eu quero aprender violão pra depois tocar guitarra, não, eu comecei aprendendo a tocar violão porque era um instrumento que eu tinha disponível dentro da minha casa, né, e como são seis cordas, depois era só passar tudo pra guitarra e tava tudo certo, e aí eu comecei assim, sabe, peguei a guitarra e fui aprender sozinha, porque não tinha acesso a que ninguém me ensinassem, né, não tinha condições e tal, coisas assim, e aí eu comecei a aprender com revistinha de cifrinha, assim, sabe, de cifra, prendendo umas músicas assim, porque na verdade as músicas que eu gostava não tinha nessas revistinhas, né, eu comecei lá daí, mas eu ia pelas que, vamos dizer assim, as que as menos piores pra mim, assim, na minha opinião, dentro do meu gosto, e aí eu fui aprendendo a fazer alguns acordes, mas eu me sentia muito frustrada, porque eu falei assim, meu, eu quero tocar as minhas músicas, e aí eu lembro de ter pego umas tablaturas com os amigos meus que eles tinham impresso coisas, riffs do Metallica, por exemplo, Seek and Destroy foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar, e aí eu tocava o que os meus amigos tinham, porque na época, assim, a internet não era tão popular, era aquela internet discada, era uma desgraça, imprimia as coisas, então, nossa, quem tinha impressora, sabe, então, a gente ia meio que trocando ideia, algum amigo que sabia, que escrevia, eu fui aprendendo assim, e é como eu morava numa cidade muito pequena, né, que é Bragança, todos os meus amigos a gente ensaiava e criava coisas dentro de garagens, de quartos, assim, não tinha estúdio, não tinha lugar pra tocar, sabe, tipo, tinha uma época que tinha um bar ou outro, mas aqueles bares bem underground, que toca de tudo, na verdade, um pouco, assim, a gente fazia uns shows ou outros pra 30 pessoas no máximo, sabe, era tudo muito precário, porque é coisa de cidade pequena, normal, e aí depois de um tempo, quando eu já tinha, acho que uns 20, 21 anos, mais ou menos, eu decidi, eu falei assim, não, isso que eu quero mesmo, eu quero viver de música, eu tô indo pra São Paulo, fui pra São Paulo, e o primeiro lugar que me ocorreu, assim, na cabeça de arrumar trampo no meio da música, foi, falei assim, meu, eu vou lá na Theodoro Sampaio e pedir emprego nas lojas, e aí eu já consegui um trampo lá, de vendedora e tal, mas aí eu não gostei, enfim, entrei pra várias bandas em São Paulo, até que eu tinha uma banda de death metal, e, meu, dentro desse, todo esse meio aí, eu toquei milhares de bandas, né, mas todas as bandas mais underground. E aí eu tinha uma banda de death metal muito legal, que chama Inner Voices, e aí a gente tava precisando de baterista, e aí o Trash, que era vocalista na época da Margedon, me indicou a Fernanda Terra, falou, olha, eu tenho uma amiga, que é super profissional, e ela tá querendo montar uma banda de metal e tal, fala com ela, eu acho que pode ser que, olha, legal. Eu achei super legal, falei, cara, baterista feminina, assim, tipo, nunca vi baterista de metal, a minha cidade, no meu mundo, não existia, sabe? Eu achei super legal, entrei em contato com a Fernanda e a gente já começou a trocar ideia, rolou super bem, e ela falou assim, olha, eu achei legal a sua banda e tal, mas eu tô mais interessada em montar uma banda só de mulheres, o que que você acha? Aí eu falei, meu, eu já tentei montar uma banda de mulher uma vez, lá em Bragança, né, que é a cidade pequena, não deu muito certo, porque eram meninas que cada uma curtia uma coisa completamente diferente, as diferenças de idades eram absurdas, era assim, uma coisa que não ia dar certo mesmo, de qualquer jeito. Aí eu falei pra ela, bom, se eu tenho o mais difícil que a baterista, por que não? Então aí a gente resolveu começar a nervosa, e a nervosa surgiu a partir disso. Eu espero que você tenha gostado desse corte, tô aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado, então se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro, é só ir no link, tá na descrição do vídeo, clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. Isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revitalk, principalmente quem já é membro do nosso canal principal, lá pra você se tornar membro é ainda mais barato, tem diversos benefícios, é mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho